Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e esse é o Ontem dos Cinemas. Nesse vídeo eu convido vocês a fazerem uma viagem no tempo, mais precisamente para o final dos anos 60 e início dos anos 70. Anos memoráveis, anos que marcaram muita gente. Aqui no Brasil o milagre econômico começava a surtir nos efeitos negativos. Nos Estados Unidos os efeitos da guerra, anos difíceis, anos alegres, enfim, anos incríveis. Então se inscreva aqui no canal clicando no botãozinho, no sininho aqui à sua direita. Ative as notificações para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Curta, compartilhe, isso ajuda muito o canal a crescer e a conteúdos novos serem produzidos. Siga o Ontem nos Cinemas, nas redes sociais e claro, pega a pipoca, pega o refrigerante, o incenso e vem comigo! Uma das séries de TV mais amadas, em uma edição muitíssimo caprichada, com uma excelente apresentação visual e completa, com todas as temporadas em áudio em inglês e com a dublagem clássica e as legendas em português. E tudo isso desde uma linda caixa que imita um antigo televisor de tubo. Simplesmente indispensável em qualquer coleção. Anos Incríveis foi uma série de televisão americana criada pelo casal Carol Black e Neil Marlins, ambos responsáveis por outras séries de TV com muito sucesso, o Tudo em Família. Durou seis temporadas na rede americana ABC e foi de 1988 a 1993. No Brasil, o programa foi exibido pela primeira vez na TV Cultura em meados da década de 90, obtendo um enorme sucesso. Mais tarde, ela foi exibida na Band, no Multishow e na Rede 21. Anos Incríveis apresentou as questões sociais e os eventos históricos dos anos 70, recheado de músicas de época através dos olhos do protagonista Kevin Arnold, vivido por Fred Savage, de Vice-Versa, O Garoto que Pudia Voar e muitos outros filmes da Sessão da Tarde também. Que também vive os assuntos da sua adolescência, principalmente com o seu grande amigo Paul, interpretado pelo ator Josh Saviano, que realizou bem poucos trabalhos como ator. E a sua paquera, Winnie Cooper, vivida pela atriz Danica May McKellar, que hoje escreve livros de matemática, além dos seus pais, dos seus irmãos e diversas situações com o resto da família. Enquanto se passam as histórias, os acontecimentos são narrados por um Kevin mais velho e mais experiente, que descreve o que acontece e conta o que aprendeu com as suas experiências. A voz original é do ator Daniel Stern, o bandido Marvin dos filmes Esqueceram de Mim 1 e 2. A música de abertura é uma versão de Joy Cocker da canção With a Little Help From My Friends, dos Beatles. Simplesmente muito nostálgica e não tem como ouvir essa música sem se lembrar dessa série, com certeza. Anos Incríveis acabou em maio de 1993. Uma das causas do cancelamento foi o conflito entre os produtores da série e os executivos da ABC. Conforme o Kevin amadurece, os produtores queriam que a história também fosse amadurecendo. Entretanto, os executivos da ABC se discordavam dessa ideia. E os aumentos salariais do elenco, junto com o aumento das locações de filmagem, tudo isso resultou num gasto que dava cerca de 1.200.000 dólares por episódio. Então os produtores acharam melhor terminar com a série, colocando um final nela que não agradou muito aos fãs. Claro que eu não vou contar pra vocês como termina, mas recomendo que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões. Cada temporada possui um box em digipec individual. Dentro da caixa, nós temos o box em formato de TV. Na parte de fora, a arte é a mesma da televisão. As laterais vêm com o logo da série Anos Incríveis. E a parte de trás tem as informações técnicas e a apresentação da coleção. Música 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 A parte de cima também tem os detalhes em madeira e a parte de baixo também. Dentro da caixa, você pode encontrar as peças pra montar o pezinho da televisão. Ele vem desmontado para facilitar o envio e o transporte. Música Esse é o box da primeira temporada. Como extra, vem dentro um CD com a trilha sonora original. Música Esse é o box da segunda temporada. E como extra, vem uma reunião com o elenco. Música Música Esse é o box da quarta temporada. Como extra, vem um documentário e há entrevistas com realizadores e com o elenco. Música Como extras desta quinta temporada, temos visita aos sets de filmagem, mais um documentário e entrevistas com Olivia Dabo, que estava em Star Wars Guerra dos Clones, e David Schwimmer, o Ross de Friends. Música Música A primeira temporada vem acompanhada com um CD da trilha sonora original. E o CD veio com uma impressão imitando um antigo disco de vinil. Excelente sacada da Vinix. Ao todo, são 23 discos com som Dolby Stereo em tela cheia, formato original da TV, com as dublagens clássicas. E tudo isso numa linda caixa imitando uma TV retrô, fabricada em madeira, em MDF e com as imagens adesivadas. você monta e coloca os boxes dentro da caixa, deixando um visual muito legal na sua coleção. Esse box eu adquiri inteiro com todas as temporadas dentro da TV de MDF juntos, mas vocês encontram os boxes das temporadas avulsos e também encontram apenas o televisor. Música E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e de fazer essa viagem nostálgica nos anos 70. E não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui no botãozinho da sua direita e de curtir e compartilhar esse vídeo. E ajude também o Ontem nos Cinemas a crescer ainda mais. Espero vocês semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.